Salve, salve galera! Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psyche Trends on Design E para o vídeo de hoje eu preparei um tutorial ensinando vocês a fazer esse Drive Base aí para esse Base Off-Beat Eu preparei esse tutorial no Silent, então se você tiver interesse em aprender esse synth aí, fica comigo nesse vídeo Estamos aqui com o nosso MIDI aberto, onde eu coloquei aqui as notas da Fundamental do meu Base Que no caso aqui é Lá, deixei na oitava zero mesmo Agora eu vou pegar um x7 inicial aqui, esse aqui é o que eu já tinha feito aqui Ele acompanha o, no caso, o groove do Bass aqui Às vezes a gente fica ouvindo e não consegue identificar o que é aquele timbre, né Tipo, muita gente perguntou como fazer o Bass de tal artista, o Bass do Fakes, o Bass do Mortegranal Ou de alguns outros artistas Quando na verdade não é o Bass que a pessoa tá ouvindo ali Mas sim uma Layer, um Drive, como eu preferi chamar Eu chamo esse aqui de Drive Base ou de Layer de Bass também Então, primeira coisa, a gente vai dar um x7 inicial aqui, porque não temos medo Beleza, eu vou colocar aqui oito vozes Vou desligar o Bass, vou desligar o Retrig e vou aumentar um pouco do Detune aqui Aqui as notas do MIDI eu criei Offbeat aqui No contratempo aqui do Kick, seguindo o Bass E agora, colocamos oito vozes aqui Já dá pra ver que as vozes estão bem abertas, bem separadas e tal Eu aumentei um pouquinho do Detune aqui dele Beleza, feito isso, agora a gente vem pro filtro aqui Vamos utilizar esse Low Past E a gente vai utilizar esse modulador de Envelope 1 aqui Pra modular o Envelope 1, como o próprio nome já fala E modular a frequência do Cutoff e AB aqui Vendo o Cutoff e AB aqui Girei esse botão aqui totalmente pra direita Esse knob aqui totalmente pra direita Agora a gente vai controlar o ADCR aqui Ah, lembrando que tem que fechar esse Filter Control aqui É o mesmo caminho como se fosse fazer um Bass Só que a diferença é que a gente vai abrir mais ele Vai cortar um pouco dos graves E vai encaixar junto com o Groove do Bass como uma camada E não como um Bass que toca ali tudo as vozes no meio Tipo, esse vai tocar as vozes um pouco mais abertas Aumentar um pouquinho do Decale aqui Tá dando um cliquezinho Eu vou aumentar um pouquinho no Release aqui E no Envelope aqui Só pra parar esse cliquezinho Deixei na oitava zero aqui mesmo Agora a outra coisa que a gente vai fazer É controlar Ah, lembrando aqui ó Também no Filter você pode deixar de 24 decibel por oitava Ou 12 aqui Pra esse tipo de timbre eu gosto de utilizar 12 Se fosse um Bass eu utilizaria 24 Porque o 12 ele deixa passar um pouco mais de transientes Então eu já tô querendo fazer uma camada Porque eu quero mais transientes Beleza, agora a gente vai vir nesse oscilador A2 aqui Vamos subir uma oitava Utilizar uma onda sal também Umas quatro vozes, tá legal Desligar o Retrigue também E vamos aumentar um pouquinho do Detune aqui Olha a diferença Ele joga numa oitava acima ali E dá uma detonada nas vozes também Beleza Você pode mesclar aqui o volume E escolher se quer um pouco mais alta Essa segunda voz aqui Dá uma mais baixa Beleza Agora é o ajuste Ouvindo Junto com o Bass É legal até fazer variações Eu já ouvi alguns artistas Que fazem Mudança nas notas aqui Do Bass Por exemplo Fazem algumas melodias Aqui nesse Drive Bass Inclusive Tipo isso E ficaria tipo isso aqui No equalizador aqui Só fiz um corte Em 163 Hz Mais ou menos aqui Só pra cortar um pouco Dos graves aqui dele Não vou falar muito sobre mix E voltando a síntese aqui Agora a gente vai fazer os ajustes E possivelmente dá pra fazer automações Também Nos parâmetros aqui E dá mais movimento ainda Tipo pra Conseguir um groove mais interessante Ali no Bass Mais percussivo aqui Deixa eu ver Batendo esse Drive Menos 12 Dá pra dar uma saturada Com o Saturn aqui Até pra tirar um pouco De transiente Se quiser também Eu já ensinei essa técnica Aqui no No Youtube Aqui também No canal da PME Na série Tips and Tricks Agora os picos Por exemplo Tá em menos 18 Aqui tá em menos 12 Menos 11 Eu ligo o Saturn aqui Parece que ele fica mais alto O som Falando de Percepção auditiva Só que os picos Aqui Tu vê que ele some Não precisa ser tão exagerado Menos 16 Vou deixar até mais baixo Então Aí é ajuste Daria pra utilizar Também pra esse timbre aqui Algum tipo de distorção Além dessa aqui Que eu utilizei Pra controlar os picos Por exemplo Seja o Saturn Ou o W43 Da Waves Que também vai dar uma O W43 é legal Porque ele é multibanda Então Ele vem aqui E dá uma Dividida nas bandas Ali Coloca cada uma No seu lugar Só o fato de jogar ele Já dá uma dividida legal Vou deixar isso aqui Essa variação aqui Eu vou deixar pra ele fazer Aqui nesse compasso E aqui fica igual Claro que aí Dá pra colocar mais Algumas outras notas Ali Depende da escala Que tiver tua música Também Ali eu só dei um exemplo E temos aí Nosso Drive Base Aí Ajuste de envelope De acordo com o gosto E com a necessidade Do base de vocês Se tiver um base Mais fechado De repente Tu vai colocar Mais transientes Aqui Se tiver um base Mais aberto Tu vai colocar Menos transientes Às vezes A gente fica tentando Tirar em um VST Só Aquele timbre Específico de base De tal artista E não consegue Porque na verdade Ele trabalhou ali Algumas camadas De base Ali Seja Quando se fala De camadas Não estamos falando Só de sub Mas também estamos falando De frequências altas E tal Um pouco mais Estéreo Fechou Então Se vocês gostaram Desse Desse vídeo aí Deixe um comentário Para nós Deixe seu like E se inscreve No canal Para ajudar a gente Fechou Vou soltar um pedacinho Aqui para vocês Junto com Um loopzinho Que eu deixei aqui Um loop de sample mesmo Só para a gente Sentir um pouco De como ficou E é isso Então Ficou bem interessante O timbre aí Espero que vocês tenham curtido E até o próximo vídeo Valeu